Próxima etapa então pessoal, para aprender a utilizar o novo comando de superfície, que é o comando de superfície por loft. Então para a gente começar a desenhar esse detalhe do bico do avião, só esse detalhe do bico, eu queria que você selecionasse o plano direito, tá certo? Porque antes de a gente utilizar o comando de superfície por loft, a gente vai aprender a utilizar o comando de projeção de esboço sobre esboço, ok? Então é o seguinte, no plano direito, eu vou abrir um esboço, vou selecionar a ferramenta spline, e vou dar um clique nesse ponto aqui pessoal, ok? E outro clique sobre essa linha que está inclinada aqui, tá certo? Menos no ponto médio, tá ok pessoal? Então em cima dessa linha, menos no ponto médio. Clica, dá um ESC, certo? Depois pega esse ponto com essa linha horizontal e manda deixar coincidente, ok? Eu vou clicar na minha spline agora, vou deformar ela aqui um pouquinho pessoal, só vou desenhar uma linha de centro horizontal partindo desse ponto aqui, pode ser até essa linha só para ele ficar definido, tá ok? Isso aqui, ó. Vou selecionar a minha spline e a minha linha de centro horizontal e marcar a relação tangente. É isso aí, ó. Ok? Com a ferramenta spline novamente, partindo agora desse ponto aqui pessoal, até em cima dessa linha vertical, clica, dá um ESC, tá certo? Agora aqui é o seguinte, ó. Clica nesse ponto da spline, CTRL e essa linha horizontal aqui, ó. E deixa a opção coincidente. Ok? Seleciona essa spline, vou deformá-la aqui um pouquinho, ó. Vou deixar esse spline com essa anterior, tangentes também. Ok? Essa spline, pessoal, ela tem que ser para a construção. Para a construção. Certo? E uma última relação que é da spline com essa linha aqui, ó, também tangente. Ok? É isso aí, pessoal. Vocês já vão entender o que vai virar isso aqui. O que nos interessa vai ser apenas esse spline aqui, tá certo? A gente adicionou essa para ela pegar algumas relações. Tá ok? Confira o esboço. Confira o esboço aí. Pega uma vista superior. Certo? Pessoal, antes da gente fazer a próxima etapa, a gente conseguiu colocar duas relações aqui, ó. Que seriam da extremidade aqui do avião, ó. Essas linhas verticais aqui. Tá ok? Então eu vou editar aqui o esboço referente à vista superior do avião. Vou pegar duas linhas de centro. Ok? E vou traçar elas aqui, ó. Pessoal, então a todo momento, se a gente esquecer de colocar uma relação nas vistas, né, da parte 2D, a gente pode voltar atrás, colocar as relações e voltar então na etapa que a gente estava trabalhando. Tá ok? Então aqui é o seguinte, ó. A gente vai dar uma ajeitada aqui. Para que ela fique mais ou menos em cima dessa linha do avião. Olha só. Vamos amarrar ela com uma cota. 46 milímetros, vamos dizer que tem aqui. Dos dois lados, tá certo? Isso aí. Confirma o esboço. Agora sim, pessoal. A gente criou, então, aquela spline lateral. Agora, à vista superior, no plano superior, a gente vai abrir uma nova spline. Tá ok? Partindo deste ponto até este aqui, ó. Tá certo? Para a gente fazer o detalhe do bico do avião. Seleciona esses dois pontos com a spline e dá um ESC. Então agora a gente vai trabalhar ela, ó. Já só, vou deformar ela aqui um pouquinho. Ok? Vou pegar este ponto com esta linha horizontal e vou deixar colinear. E agora este outro ponto eu vou mexer no comprimento, pessoal. Para que ele siga mais ou menos este perfil aqui, ó. O bico do avião, tá certo? Seleciona os dois também aqui, pessoal, e deixa a tangente, uma relação de tangência também. Isso aí, ó. Vou criar uma nova spline, então. Partindo deste ponto. Agora aqui, pessoal, tem que ser seguindo mais ou menos este perfil aqui do desenho do bico do avião. Certo? Eu vou afastando e clicando, ó. Para que ele siga mais ou menos este perfil aí. O último clique sobre esta linha vertical, tá certo? Depois, seleciona este ponto com esta linha horizontal e deixa coincidente também. Esta spline com esta anterior, tangente. Esta spline com esta vertical aqui, ó. Também tangente, pessoal. Se precisar trabalhar algum ponto, é só clicar e arrastar, né? Olha só, se vocês precisarem dar uma trabalhada aí. Ou então, se preferir, clica no ponto. Certo? E trabalha nesses outros parâmetros aqui, ó. Mas vocês vão ter que ajustar... Para que ela siga mais ou menos este perfil da vista superior do avião. Certo? Feito isto aí, confirma o esboço. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Antes de eu explicar para vocês como funciona a ferramenta de esboço. De projetar um esboço sobre esboço, né? Só vou relembrar uma coisinha para vocês aqui. Naquelas primeiras vídeo-aulas que eu criei, pessoal. A gente criou uma garrafa. E nessa garrafa, a gente aprendeu, então, a trabalhar com a ferramenta esboço sobre face. Então, só para vocês relembrarem aqui. A gente tinha lá a barriga da garrafa. Ok? Digamos que fosse isto aqui, ó. Está certo? Só deixa eu criar uma revolução aqui. Vamos fazer fechado, né? Vamos fazer fechado. Está certo? Digamos que isto aqui fosse a barriga da garrafa, pessoal. E aí, a gente, então, tinha, digamos aqui, vou fazer o de spline, pessoal. Digamos que a gente tivesse este perfil aqui, ó. Está certo? Então, o que a gente fez? Inserir curva projetada. O que a gente fez, pessoal? Então, no curso anterior, a gente pegou este perfil que a gente tinha desenhado, né? E projetou este esboço na barriga da garrafa, na face. Certo? Olha, isto aqui, ó. Vou confirmar. Então, isto aqui a gente aprendeu a fazer. Está certo? Projetar um esboço em uma face. Depois, com base nisto aqui, a gente poderia ter criado uma varredura, né? Digamos que tivesse isto aqui, ó. Um detalhezinho aí. Está certo? Então, isto aqui é o que a gente aprendeu a fazer. Agora, aqui é o seguinte, pessoal. É semelhante. Está certo? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar este esboço sobre este esboço. Ou seja, um vai ir de encontro ao outro. Está certo? Para fazer, então, o nosso detalhe de projeção de esboço aí. Ok? Só uma coisinha, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Este perfil aqui, ó. Eu peguei o plano errado. Para a gente mudar um plano de esboço, É só clicar com o botão direito em cima do esboço Que a gente quer mudar o plano. Editar o plano do esboço. Está certo? E vou procurar aqui pelo plano correto. Que seria aqui no sinalzinho de mais da árvore, pessoal. O nome do arquivo de vocês. Planos, né? Onde a gente criou anteriormente. É este plano 4 aqui, ó. É o que está cortando o bico do avião. Ó, plano 4. Ok. Agora sim está certo. No menu inserir, curva, projetada, está certo? Vocês têm estas opções. Esboço em faces, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? E o esboço em esboço. Então, eu vou pegar esta opção esboço em esboço, pessoal. E vou selecionar, então, aqui, ó. Os dois esboços que eu acabei de criar. Está certo? Ó. Ele já vai mostrar aqui para nós, ó. Uma pré-visualização do que ele fez. A projeção do nosso esboço sobre esboço. Ok? Olhem só. Confirma. Então, aqui, a gente criou a nossa curva projetada de um esboço sobre esboço. Olhem só. Olhando de lado, ele tem o perfil do meu esboço 9. Olhando de cima, ele tem o perfil do meu esboço 10. Para vocês, talvez esteja outro número aqui, tá, pessoal? Olha só. E indo um de encontro ao outro, ele conseguiu formar isso aqui para mim, ó. Sarinha azul aí, ó. Só salve. Até. 1. 2. 3. 6.